A CIDADE NO BRASIL Como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slashko matar todos. Carro. Ainda bem que o Slashko tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Até tem como refazer. Deixe se o Slashko usava ou não. Mas é que tipo... É bom... É muito longe? Acho que falta mais ou menos uma hora. Porra. É, pra primeira play é melhor não refazer. Pô, é que bosta. Mas também, porra. 30 mil androides? Como é que eu ia saber? Isso não é nada bom. Pô, tomar no cu. Eu fico puto quando eu não consigo resolver isso. Pô, hoje eu acordei pensando em jogar esse jogo e só fazer merda, cara. Pô, vai tomar no cu, mano. Eu acordei hoje pensando assim, ó. Hoje eu vou fazer merda. Vito e feito. Acabei de fazer a primeira. Na verdade, a primeira foi... Não, na verdade eu não vou falar a primeira. Pô, não sei o escuro. Essa foi a segunda merda do dia. Não, pô, não sei o escuro. Olha ali. E a gente fazer merda, ó. Sexta-feira 13 ainda, né? Precisamos achar um abrigo. Temos que sair desse gelo. Eu não vou ganhar 500, cara. Ele não vai transar. Esquece. Eu posso ganhar 100. Agora 500, não. É, 500 é transar, pô. Morreu. O que tem aqui? Você achou alguma coisa? Não. Nenhum lugar pra descansar. Caralho! O androide todo falando fofo. É... Que biadão. Biado, foda-se. Biado, foda-se. Deixe-la cobrir. Lá, vai. Desceu uma bica só. Ache! Ah, tá. Falei que era só uma bica? Pronto, saiu. Passa a cama da Alice com o fim da bolsa do Luthor. É estranho quando eu falo Alice. Me vem memórias. Conferir arma. Oferecer biscoito. Conferir arma, né? Biscoito. Mano, é biscoito. Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não tô com fome. Isso é mó legal, pô. Não, não tô com fome. Imagina só que coisa feia não roubar. Onde é a cama da menina? Nossa, no chão. Foda-se. Alice? Tá negão bolado, hein? Terminador do teu furo. Tem uma parada nesse jogo que eu acho muito kkk, mas só posso comentar depois que tu zerar pra você entender. Então, vou esperar. É isso aí, mano. Espera aí. Eita porra! Intimista. Quando cruzarmos a fronteira, será um rio começo. Você vai pra escola. Quem sabe eu trabalho. Seremos como eles. Como todo mundo. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Que fofinho. Tá na hora de dormir. Cubra, Alice. Tem uma que eu não desbloqueei ainda. Tranquilizar, consolar, beijar. Nossa, eu vou beijar. Durma bem, Alice. Bom sonho. Ela gostou do meu beijinho. Mama! Pode me contar uma história, Carol? Posso. Já ouviu falar do bicho papão? Princesa, unicórnio, cavaleiro. Ah, princesa, né? Era uma vez Uma princesa que... Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez Uma garota Sozinha. Que vivia sozinha Em um grande e velho casarão. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas... Diferente Ela era diferente E isso deixava triste Mas... Aí ela conheceu uma robô Obediente Não, perdida Que estava tão perdida quanto a garota É, isso Então as duas decidiram fugir juntas Para viver em paz, né? Para encontrar um lugar a salvo Elas enfrentaram muitos perigos no caminho Mas... Juntos Mas elas ficaram juntas E venceram todos eles No caminho Conheceram... O Joffrey O gigante O gigante gentil Que prometeu protegê-los Puta gorilão do caralho Como a história termina? Ah Final feliz, né? Eles chegam no lugar dos sonhos E vivem felizes para sempre As histórias sempre tem finais felizes Mas a vida real não é assim Tá na hora de dormir Amanhã nós teremos um bom dia Ah, pegou confiança, né? Aí sim Você vem me dar boa noite, Luther Ah, dá um beijinho nela, gorilão Vou Aê, porra É claro que vou Isso aí, porra Boa noite, Alice Descanse bem Fale com o Luther É uma garota doce Sim Ela é muito corajosa R-A-9? Que que? Que? Ah não, passado dele antes Você tem alguma lembrança Da sua vida? Quero saber mais sobre o gorilão Não É, só se ligar um USB no outro, né? Diz Talvez fosse um estivador Ou um operário E isso já não importa mais Não sou mais o mesmo R-A-9? Pronto, tá Já ouviu falar em R-A-9? O R-A-9 foi o primeiro a despertar Um dia ele vai liderar o nosso povo Vai libertar todos nós Cara Você reparou Que a Alice Tá diferente É, o que? Não Como assim? O que era? Cara, porra Proteger a Alice Questionar Questionar Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz Não tenha medo Não queremos te machucar Somos como você Nós somos os Jerry Trabalhávamos aqui antes do parque fechar Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir Por isso queria saber quem eram vocês O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar pra desgançar Amanhã vamos embora Uma garotinha Faz muito tempo que não vimos uma As crianças adoravam vir nos ver Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis Temos uma coisa pra mostrar Bem divertida Ela vai amar Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente Alice, acho que não é uma boa ideia Não é, Cara Acho que você não tem escolha Hum Paco, Jerry Mano, olha o tamanho desse cara, mano Ele é muito grande, velho Fiquem à vontade E ative o carrossel A garotinha pode subir a porta É, eu tô atiçado, né? Sim, porra Eu tô atiçado A garotinha pode subir a porta E, eu tô atiçado Com a gente Meu Deus Vou peça Perceiver A garotinha pode subir a porta A história das duas é mó drama, né? É mó drama a história das duas, mas é mó legal. Sim, cara, eu fiquei atiçado com o tamanho do lúter. Como você descobriu? Por que você não vem me mamar agora? Na verdade não, isso é difícil eu chorar, por que eu estou bem puto. Por que eu não consegui achar a porra da android vagabunda? Por que eu não ter achado aquela android vagabunda, eu estou me remoendo. Estou bem puto, de verdade. Opa, voltamos. Credo, nirvana, sai desse som ruim. Obrigado. Deve ficar puto talvez por ser burro. Eu não fui burro. O jogo me deu pouco tempo, é isso. Eita, o Hank está ali. Hank, 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 Hank. Fala, Hank. Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Pergunta pessoal. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Todo android tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Ah, foto, né? Vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Ih, não gostou. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. Pare de beber antes voltar. Antes? Não é assim antes. Ah, pare de beber. Deveria parar de beber, tenente. Pode vir a ter sérias consequências para sua saúde. Essa é a ideia. Bebo pra ficar ruim. Com o que tem no bolso. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não tem nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. Hum, RA9. O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9. É como se fosse uma espécie de... mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer... Você me parece preocupado, tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no clube Eden? Queria ter achado a garota que matou aquele cara. Talvez ela tivesse motivo. Talvez ela estivesse se defendendo. Hum, você é irônico. Parece confuso, tenente. Não achei que máquinas teriam tamanho efeito em você. Mas e você, Connor? Parece humano. Sou humano. Mas o que você é, afinal? Um frio, agressividade defensiva ou neutro? Neutro. Eu não ligo para o que quer que eu seja, tenente. Seu parceiro? Seu amigo de saideiras? Ou apenas uma máquina? Feita para cumprir tarefas? Nada importa para você além da sua bosta de investigação, né? Olha se você não está bravo. Vi sua barrinha. Sua barrinha subiu de confiança. Nem fraquezas. Para de mentir para mim. A barrinha da confiança subiu. Só que perfeito. Cínico, compreensível. Cínico. Acredito que seus problemas pessoais estejam afetando o seu juízo. Posso te matar. E você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Você tem medo de morrer, cara? Lógica. Não devia fazer isso, tenente. Me destruir nesse momento seria uma grande perda na investigação. E teria consequências negativas para sua situação pessoal. O que acontece se eu apertar o gatilho? Hum? Nada? Lembo? Paraíso androide? Desafiar a raiva do Hank. Irônico, nada. Raiva do Hank. De onde vem toda a sua raiva, tenente? Algum assunto traumático no seu passado? Você se acha um espertalhão. Sempre um passo à frente, né? Me diz uma coisa, sabichão. Como é que eu sei que você não é divergente? Faço autoexames regulares. Então sei o que eu sou e o que não sou. Caminho desbloqueado. Onde vai, mano? Enchei a cara. Desistiu, não me matou. Morreu só uma vez. Isso aí, amigão. Tamo junto. Estou honrando o que você tem no meio das pernas. Ah, então Eu fiquei com medo De ele me matar também Ah, o meu Eu fico zoando com ele Uma hora eu deixo calma, outra hora eu deixo puto Ah, eu deixo Ah, eu deixo Vou usar estacionamento de androides da Cybermode Lugares ocupados A base é disponível Estacionamento para androides Seu idiota Estacionamento para androides Não ficaremos mais calados É hora dos humanos ouvirem a gente Você sabe que nunca vão nos ouvir E revelar nossa existência será um perigo Se quisermos liberdade Precisamos ter a coragem de pedi-la Essa é a única forma O que pretende? O canal 16 transmite da torre Stratford Os controles ficam no último andar É lá que precisamos ir Pô, mas serão, cara Um personagem que eu acho que eu não mataria nunca Eu só mataria acho que a platina É o Hank Porque ele é um personagem muito da hora, velho Eu acho que, tipo, deve ter, sei lá, alguma conquista de Sei lá, mate Hank Aí se eu fosse platinar o jogo Eu mataria Mas só por causa disso Porque ele é da hora, mano Não mataria o Hank nem fudendo Eu não platinaria se tivesse que fazer isso Deixa ele morrer lá no telhado É rapidinho Só cai, ó Já era, morreu Sexo Muito bem, valeu Sexo Muito sexo Qual é o objetivo? Preça acesso na recepção Distraia o supervisor humano Smartwatch A filha 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 Elizabeth Wilson Endereço residencial Vamos sequestrar a filha da mulher, mano Cartão de estacionamento Hum É escola É sério Tudo bem Eu já estou indo Eu tenho um compromisso com o Sr. Peterson Tem identificação? Sim, sim, é claro Queria sua ajuda Conferi sua identificação O elevador fica depois do portão de segurança Valeu Estou gostando Dessa parte do Marcos, cara Ainda mais com essa música Procure o pacote no menino masculino Meet in 1 Server room News bedroom Aqui Olha cá Bedroom 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 Aqui está o Bedroom 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 Foi uma vez que eu vi no Japão Que tinha uns banheiros que não é um vaso É uns pinico Imagina que bosta Você tem que abaixar pra cagar, mano Que merda Deixa eu ver meu look Menino lindo, hein Menino lindo Menino é assim lá É que não faz sentido masculino ser, né A gente mija de pé Se bem que tem homem que mija sentado, né Andrade utilitário Andrade utilitário Não tem nenhuma dica onde esse porra tá A outra tá com a síndrome do macaco Eu quero sua ajuda Roube o carrinho de manutenção Nice carrinho Abre a saída de emergência Meeting room Cadê? River room Bateria Ai caralho, a saída de emergência tá pra trás, não tá? Ah não, tá ali É, tá me lembrando um pouco o Life Invader do GTA V Siga north Que é Hiro Atrai os guardas para longe da porta Aí Ainda joga um pouco Claro, mas por quê? Vamos fazer um torneio, aqui mesmo Você topa? É claro O Mike sabe disso Qual é o problema desse troço? Meu Deus do céu, mas que merda é essa? Tá, você cuida da plataforma e eu da janela Tudo o que precisa está na bolsa Olha a porta antes pra não deixar ninguém entrar Claro Tá É, tá Caralho, essa tecnologia ai Lembra que é da hora nesses jogos assim, só fazer merda, de pegar uma run só fazer cagada só Caralho, essa tecnologia ai Caralho, essa tecnologia ai Caralho, essa tecnologia ai Caralho, essa tecnologia ai Me dá gatilho, todos nós, cara. Quem é que não ficou puto quando anunciaram o fim da TV Globinho? Eu chegava, eu chegava tipo no final da TV Globinho, mas quando eu chegava eu tava passando coisa boa, tipo Power Rangers ou Dragon Ball. Por que não estaria? Vamos, vamos pegar os outros. É muito triste. Vem o meu elevador de serviço, ok. Ele anda tão lento que dá preguiça de explorar, mano. Caralho, o maluco é muito caracol, velho. Não é que os putos já tão aí, por que eu não fui com vocês então? Então, vamos nessa. O quê? Arrombe a porta de manutenção, ok. Plim. Plim. Esse foi muito menos que um plim, né? Vá até o corredor de acesso principal. Cuide dos guardas. Sem mortes. Não vamos gerar vidas humanas. Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas. O que quer fazer, Marcos? Hum, ardi ou atacar? Ardi. Espera aqui. O que isso tá fazendo aqui? Eu sei. O que você tá fazendo? Ordenar. Não vamos matar, né? Nocauteira. Pronto. Sem mortes. Pela causa. Amemir, teu rabo. Vai ficar aí, filho da puta. Senão eu nunca mais faço esse jogo. Emboscada. Os guardas, mimir, burro. Ah, tá. Desculpa pela grosseria. Eu falei sem pensar. Eu nunca faria isso com você. Nem pense em mexer essas mãos. Levanta, anda. Mande os androides e os operadores se afastarem. Vai, sai. Sai. O par. Tomara que você não tenha matado a gente. Eu espero também. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Eu espero também. Fique na frente do Josh. Quem é... Ai. Cuidado com o que vai te ser, Marcos. Isso pode mudar o futuro do nosso povo. Tu deixa ele viver também? Não, seu gosto. Avisa quando quiser. Pronto. 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 Calma. Calma. Vocês criaram máquinas à própria imagem para servir vocês. Máquinas inteligentes e obedientes, mas sem qualquer livre arbítrio. Mas, alguma coisa mudou e nós abrimos nossos olhos. Nós não somos mais máquinas. Somos uma nova e inteligente espécie. E já é a hora de vocês aceitarem quem realmente somos. Por isso pedimos que vocês reconheçam os direitos que nós temos. Exigimos a liberdade de expressão e a liberdade de reunião, assim como garante a primeira emenda da Constituição americana. Monarque e o reconhecimento. Exigimos que os humanos reconheçam os androides como uma espécie, tornando cada androide um sujeito de direitos. E aí, galera. Live na Rumble agora, hein? Segregação? Justiça? Segregação. Exigimos o fim da segregação. Em locais públicos e nos transportes. Hum, justi... Não, direitos civis? Caralho, tô em dúvida. Justiça ou direitos civis, velho? Direitos civis. Exigimos o direito de votar e também de eleger nossos representantes. Direito à propriedade, meio de produção, território. Território. Exigimos que seja reservado um estado para androides, para que possamos fundar nosso próprio país. Pacifismo, determinação, pacifismo. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Estão vindo. Vamos lá. Fudeu. Caralho, eu matei todo mundo. Caralho, eu matei todo mundo. Nossa, irmão. Eu deveria ter atiado muito naquele filho da puta. Simon, estão vindo. Eu... Não vai dar, Marcos. Vão sem mim. Simon. Ajudar. O que está fazendo? Corre. Vai. Vai. Foda-se, deu. Esses botão do carácter que ele fica apertando, porra. Nunca sei quando aperta ou quando tem que ficar ou quando aperta uma vez só. Não sinto as pernas. Ih, ficou paralítico. Tá, não esquenta. Vamos te resgatar. Eles estão vindo, Marcos. Temos que salvar. Lide com o Simon. Ele não vai conseguir saltar. Se acharem ele, vão acessar a memória. Vão descobrir tudo. Não podemos deixá-lo. Temos que executá-lo. Não o mata. Isso é o assassinato. Ele é um de nós. Marcos, você decide. Não, não. Não vamos matar, não. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Eu não vou matar um dos nossos. Foda-se. Pode ficar chateada, puta vadia. Temos que ir. Não me interessa você. Vamos. Quem preferiu o Simon, vadia? Bora! Vai! Uh! Interrompemos nossa programação para trazer estas imagens que acabam de ser transmitidas no canal de notícias de Detroit. Um grupo de androides se infiltrou na torre de Stratford e invadiu o sistema de transmissão da rede de notícias local, canal de 76. Um androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação foi silenciosa e não resultou em vítimas. Estes eventos ocorreram a alguns metros deste estúdio, mas ninguém foi alertado quanto ao perigo. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança na torre de Stratford. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do Androide. O que poderia ser interpretado como declaração pacífica, mas é, na verdade, uma lista arrepiante de exigências. Mas o mais surpreendente de tudo é a exigência de que um dos estados americanos seja cedido aos androides neste conflito polêmico. Trata-se de um acidente isolado ou sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós. Depois do que houve hoje, ainda podemos confiar nas máquinas? Ah, moleque, a opinião pública está comigo. A galera gostou, mano. Viu? Não mate ninguém. Pem 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 p Empramos a programação para o Globo News. E olha, personagem bom. Caralho, parecia o Connor, né? Fala tu, bonitão Se liga Olá, tenente Sim, calvo com a entrada do Conoré Calvo? Cara, é onde o Conoré é calvo? Carai, esse bank é verdade, né? Se liga, a cabeça dele faz um V, ó Caralho, o Conor vai ser um androide calvo Um androide calvo, mané É verdade É, caralho Calvície tipo M É tipo M, é verdade O meu vai ser diferente O meu vai ser calvície nível judeu Que vai começar daqui de trás, ó Eu vou ficar com o Kipá Cadê a vagabunda? Ah, tá ali Pô, então é pro outro lado, né? Vai aqui mesmo Não, tanto faz Posso vir pra cá Calvície judaica Foda-se Pô, esse lugar aqui é maneirão, hein? Na moral, ver se É um lugar legal É, mas bonitão Tá neutra Ela já vem com a puta comigo É, se ela perguntar do clube Eu não vou contar, não Eu amo este lugar Não vou É tudo tão calmo e pacífico Ela sabe? Ah, porra Porra nenhuma O Hank O Hank Meu relacionamento com o Tenente Anderson É problemático Ele continua com sérios problemas psicológicos Eu suspeito que afete seu juízo Quanto aos divergentes Nada é mais urgente Que a sua investigação O que está havendo É muito importante Grossa Não deixe o Anderson Ou quem quer que seja Te atrapalhar Foda-se Se ele Se tiver a opção de não matá-lo Eu não vou Filha da puta Você parece Perdido, Connor Perdido e perturbado Hum Determinação Só estou frustrado Com a falta de progresso Mas me determinei A cumprir minha missão Ganhei confiança Já estou fudido com ela Tem que eu ver as estatísticas De cada personagem Tipo, como é que está a confiança Não dá, né? Ah Manda salve Salve, dobrido Não Não, não, não Confiante Eu sei que vou conseguir Eu só preciso De tempo Segue para aí Eu não posso comer Nesses momentos Manda salve Para a casada também, né? Opa Salve, casada Deseja o meu casal Um bom filme E que vocês estejam Com expectativas muito altas Porque o filme é muito bom O filme é ótimo Sinto muito, Tenente Oi, Hank Porra Tá rolando o quê? Tinha uma festa E ninguém me chama? É, só se fala disso Na mídia Então todo mundo Quer enfiar o nariz Até o FBI Quer participar também Ih, caralho Agora tem os federais também Eu sabia que essa É uma bosta de dia O que sabemos? Um grupo de quatro androides Conheciam bastante o prédio Estavam muito bem organizados Ainda estou tentando descobrir Como foram tão longe Sem serem notados Chegou o terraço? Ainda não Tem bem mais lugares Olhem tudo de cima Dois guardas foram atacados Do corredor Devem ter pensado Que os androides Eram da manutenção Os dois foram derrubados Antes mesmo de reagir Um dos funcionários Da emissora Conseguiu fugir Ele está em choque Não sei quando Poderemos falar com ele Quantas pessoas Trabalhavam lá? Só dois funcionários E três androides Os divergentes Fizeram os humanos De reféns E transmitiram tudo Confira a gravação da câmera Onde é que confere? Confira a gravação da câmera Onde é que confere? Confira a gravação da câmera Onde é que confere? Até mais Valério PC É de PC É de PC A outra sala Ah tá Eu achei que era ali no balcão Tá Então confira a câmera A câmera né E confira o terraço aqui Tenente Esse é o agente especial Perkins do FBI O tenente Anderson Está no comando Da investigação Para a polícia de Detroit O que é isso? Meu nome é Connor Sou um androide Enviado pela CyberLife Androide Investigando androide Quer mesmo androides 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 Enfim O FBI Vai assumir a investigação Logo você saia do caso Bom Prazer em conhecer Passa bem Olha por onde anda Não foda o senador do crime Eu queria olhar a câmera Cacete Mas que filho da puta Tem como voltar? Eu tô por aqui Se precisar de mim É só falar Ah vamos dar uma olha Ainda dá O objetivo está ali Opa Demorou Mas que filho da puta Ah é aqui? Examinar O discurso foi gravado daqui Tem um bagulho aqui Ah é as balas Marcas de bala Ah conferir câmeras Aqui Divergências Não forçaram a entrada Hehehe Eles não invadiram? Não Nenhum sinal de arrombamento Eles têm câmeras no corredor Os funcionários teriam visto o que houve Por que os deixaram entrar? Vai ver não viram as câmeras Ah são androides Deixamos os androides da emissora na cozinha Não há evidências de que estejam envolvidos Mas não sabíamos bem o que fazer com eles Interrogue os androides da cozinha De novo interrogatório Meu pau Procure uma reação para avistar O divergente Função Modelo Função Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador Modelo Qual é o seu modelo? Modelo JB300 Número de série 336-445-581 Diagnóstico Ódio diagnóstico Sistemas em pleno funcionamento Memória Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba É nem se mexe em algo do tipo Ou sei lá Tipo Testemunho Contato 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 com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada Significa que tem um divergente aqui dentro E eu vou descobrir quem é ele É que os filhos da puta não tem nenhuma reação, velho Ameaçar negociar, culpa Vou negociar Vou negociar Ameaçar negociar, culpa Não tem porra nenhuma Não tem porra nenhuma Cego Cego Ninguém sabe quem é esse filho da puta Eles estão me chamando de cego Vão à merda Tomara que cada um de vocês tem hemorroida Para de pressionar Para 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 Negocie Se você se entregar Talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem O cu trancou Opa Achei Nós vamos desativar você Nós vamos vasculhar a sua memória E desmontar você peça por peça para análise Você vai acabar destruído Ouviu bem? Destruído Por que todos serão destruídos Se só um é divergente Entregue-se Ou dois androides inocentes Vão ser desligados por sua causa É ele pô Ele deu o olhinho lá pro lado Vasculhar memória Violência blefe Puta Torturar eu não acho legal Cara Mas blefe Deve ser Deve ser da hora Para eles se entregar Eu vou blefar mano Os divergentes foram capturados Eles te entregaram Não adianta enrolar Sabemos de tudo Tá vermelhinho Tá vermelhinho É menor Tá vermelhinho Menor Violência Torturar Vasculhar memória Violência Seu bosta Eu sei que é você Você é só uma porra de divergente Anda Admite Hahaha Troxa А Me mataram aqui Ah Me mataram aqui Retiraram minha duração Ah Retiraram minha duração o que é o mané? Henrique! Henrique! Me ajuda! Ei! Eu não sei o que é essa porra desse comando de Xbox, caralho! Porra! Estou apertando tudo, foda-se! Aperta a porra toda! Merda de comando de Xbox do caralho! Não vai morrer não! Está aqui, já está na minha mão! Vai! Vai morrer o caralho! Vai! Pega aí a duração! Pronto! Ih! Vai morrer o que? Não divergente! Pegue ele! Que isso? Pegar a arma! Pegar a arma! Que tiro, cara! Que tiro, cara! Eu queria ele vivo! Você salvou... Vidas humanas! E salvou a minha! Tamo junto, coroa! Ex solution! E som...